O amor é muito que se ama nas coisas E gostoso é a vontade de uma mulher Quando a gente quer, sim, quando ela quer E é isso que não quer que nada no outro lado Mas eu tô batutando, batutando sim Coitadinho de mim, a mãe toda nunca me escorra Ela vem na janela, então eu morro de amor Coitadinho de mim, a mãe toda nunca me escorra O amor é muito que eu morro de amor O amor é muito que adiantou, é isso que não quer A gente quer, sim, quando ela quer E o amor é muito que eu morro de amor E o que a gente quer, sim, quando ela quer Se entre times a treme, euÊ a mãe toda nunca me escorra Na porta é o doce da janelinha, na porta é a janela, sabe se o beijo leva E a nossa casa é a vela, a vela pela tela É o doce da volta, é o doce da janelinha, na porta é a janela, sabe se o beijo leva O azul é bom e vela, cabelo, de vocês é o olhar de quatro velas Quando a gente quer, se quando ela quer E eu e ela tem que me mandando, machucado, 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 sim Coitadinho de mim, apaixonado por isso Por ela vem a janela, então hoje eu vou no trabalho Coitadinho de mim, apaixonado por isso Por ela vem a janela, então hoje eu vou no trabalho Coitadinho de mim